E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera, depois de falar aí tudo sobre a atualização do Clash Royale, agora eu vim mostrar pra vocês os detalhes, né rapaziada? Temos aí definidos quais são as cartas, quais as raridades das cartas, não, não é a carta de herói, não é uma carta mística, calma, calma que não é nada disso. Tem muita gente falando coisa aí, mas não é, não é, não é, calma, tá aqui e a gente vai ver agora aqui no, na minha conta principal, Bruno Clash aqui no Omega Squadron, pode vir pro clã que tá top rapaziada, e vamos conhecer agora as raridades das cartas, os detalhes dos baús que tão lindo demais, então fica ligado, vamos lá. Está aparecendo aqui nas novidades Royale, e cara, agora que apareceu na novidades Royale, dá pra gente ter uma, é que eu fiz o vídeo antes de aparecer aqui, cara, foi na correria, eu fiz correndo e trouxe pra vocês rapidinho em primeira mão, beleza? Primeiro canal a trazer pra vocês aqui, então é o seguinte, agora vamos conhecer aí um pouco mais de detalhe a respeito, agora pra você ter uma ideia, tem até traduzido já o detalhe da atualização e tal, bom, vamos lá, vamos ver aqui as imagens. Essa imagem aqui vocês conhecem, já que eu mostrei anteriormente, no vídeo anterior aí eu mostrei essa imagem, as duas tropas, temos também essa imagem que é a nova arena, que agora também aparece aqui um pouco maior, também tá no meu vídeo anterior, e aí agora temos as duas novidades muito bacanas, primeira novidade é a divisão das, das, é, raridades das cartas, né rapaziada? Então, temos lá, não, não são duas lendárias como muita gente falou, como eu coloquei zoando também no meu vídeo, e tá aqui rapaziada, é isso aí ó, os Zappies, vamos descobrir também o nome deles em português, né rapaziada? Os Zappies, tá como carta rara, é aqueles, aquelas mini teslas, né, que vão andando e tal, a gente tem até imagens também, eu vou colocar aqui pra vocês, na sequência, pra vocês verem ela dentro da arena, e também tem ali o Hunter, o Hunter que é uma carta épica galera, é uma carta épica, então tá definido, rara pros Zappies, Hunter é épico rapaziada. Mas, uma coisa muito top, que a gente não tinha ainda, no momento que eu gravei o vídeo, é os baús, a imagem dos baús, então, vamos ver agora a imagem dos baús, essa aqui rapaziada, esta é a imagem dos baús do Clash Royale na atualização rapaziada, olha isso, aquele primeiro é o baú do relâmpago, em português ficou baú do relâmpago, e aí temos o baú, é, é, do rei, e temos o baú do rei lendário, olha que louco esses baús cara, Que detalhes loucos demais mano, olha que lindo, mudou tudo né rapaziada, o primeiro parece um baú gigante, com algumas modificações, e aí um relâmpago no meio, beleza, tranquilo, e aí temos, é, eu preciso só confirmar, quais são, quais aqui né, tem o baú da fortuna também, então, cara, não tenho certeza ainda, vamos, depois a gente fala sobre isso, de repente esse do meio é o baú da fortuna, vamos ver direito rapaziada, eu falo pra vocês depois, e aí o último aqui, que seria o baú do rei, o baú do rei, o baú do rei, do rei lendário cara, que lindo que tá ele, vamos dar uma olhada aqui, em português, como ficou isso daqui cara, é aqui ó, no novidades, vamos lá, é isso aí ó, nova atualização, chegou uma atualização eletrizante, aqui tudo em português já né, vale elétrico, que é 3.400, como eu falei, ó, os nomes ficaram assim ó, o Hunter ficou realmente caçador em português, e o Zaps continuou Zaps, ele gera um pack de máquinas, miniaturas de choque, quem os controla? Só o mestre consultor sabe, como eu disse pra vocês, ficou assim a tradução, caçador, ele causa grande dano de perto, não tão grande de longe, o que lhe falta a precisão, ele compensa impressionantes sobrancelhas, é realmente a tradução que eu passei pra vocês, as duas são desbloqueadas hoje, como a gente falou um pouco antes também, e aí os 3 baús, baú do relâmpago, que é aquele primeiro que parece o gigante, o baú da fortuna, que é aquele do meio, aquele roxo lindo, aquele roxo é o baú da fortuna então, não é o outro que eu tinha falado, é o baú da fortuna, e o último é o baú do rei, ou baú lendário do rei, grandes baús com foco em cartas épicas e lendárias, então lá deve vir só épica e lendária rapaziada, pega esses novos baús através de missões ou na loja como eu tinha falado, aí as 4 novidades que eu tinha falado também, e a melhoria ali também, as melhorias que vão aparecer, que a gente falou no vídeo anterior, então as novidades neste vídeo são realmente os baús que a gente definiu aí, quais são os baús, soubemos aí a imagem de cada um dos baús e também as raridades das cartas, carta rara para os apps e carta épica para o caçador, não é hunter, hunter em inglês, caçador em português, ficou caçador, e eu gostei muito dessa carta também, achei muito bacana, vamos ver na prática né rapaziada, inclusive como eu falei para vocês, vou mostrar para vocês agora algumas imagens dessas cartas na arena rapaziada, é isso aí, essas são as imagens na arena das cartas novas, e vocês podem ver aí que vai ser tudo diferente do que a gente tem hoje, então é muito bacana rapaziada, e aí por fim, por fim aí, os novos baús, como eu disse agora já sabendo aí, o primeiro é o baú do relâmpago, o segundo é o baú da fortuna, e o terceiro ali o da direita é o baú do rei, e o baú lendário do rei, é isso aí rapaziada, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, assim que sair a atualização eu volto mostrando para vocês, ou eu faço em live, vocês preferem o que? Comenta aqui, eu quero saber o que vocês preferem, preferem que eu faça um vídeo mostrando todas as novidades, ou entre em live, e mostre tudo para vocês, ao vivo, junto com vocês, eu acho bacana, então é isso, um abraço, comenta aqui embaixo, quero saber, não esquece de se inscrever no canal, tamo junto, é nóis, fui, deixa o seu like. FUNDER 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 FUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUNDERFUND Vem!